Você quer comprar barato? Eu já trago fornecedor, fabricante e temos aqui ó, jaquetas, acabou de chegar, modelinhos novos aqui pra vocês, com elastano, por quanto? R$ 34,99, mas é claro que eu já vou mostrar tudo pra vocês, então vem! Agora calça meus amores, temos aqui na Carlistar uma variedade de calças e com preço bacana, preço de fabricante a R$ 28,00, já vamos conferir aqui ó, os modelos ó, cada uma mais lindinha do que a outra, veja que esse modelo aqui ó, naquela lavagem única, jeans com elastano, com destróide também temos, e por R$ 28,00 apenas, preço legal, é pra vocês que revendem! Agora vamos passar aqui ó, pra vocês verem, jeans mais escuro, jeans mais clarinho, com destróide também, olha só, mais suave aqui os destróide, variações de modelos incríveis, vocês vão encontrar aqui na Carlistar, e o precinho que é mais maravilhoso de tudo aqui pra vocês, que sai a R$ 28,00, tamanhos do R$ 36,00 ao R$ 44,00, e pra você levar nesse valor de atacado, são 5 peças na grade! Lembrando meus amores, que são 5 peças na grade, pra você levar nesse valor de atacado, era 10 peças, você podia variar os modelos, agora não, é na grade por modelos, 5 peças por modelos, tá? Mas tem várias ações de modelos bacana, e todos ó, jeans com elastano, aquele jeans cintura média com elastano, com destróide, e também as lavagens mais lisas, esse precinho é maravilhoso demais, ó, temos também ó, opções aqui na lavagem mais única, ó, uma lavagem mais lisa, mais única, que é show demais! Qualquer modelo R$ 28,00, bacana demais! Jaquetas, meus amores, chegou vários modelinhos aqui, ó, eu falei pra vocês que ia chegar, né, ó, já temos novidades aqui de jaquetas, que é sucesso, se você não comprou ainda suas jaquetas pra abastecer a sua loja, corre e aproveita! Com elastano, meus amores, ó, linda demais, ó, com elastano, veja aqui, é um modelo com botão dourado, tamanhos, ó, temos tamanhos bacana, ó, PMG e GG, a gradinha com 4 peças na grade, vai os 4 tamanhos, PMG e GG. Olha só, vocês viram que o modelo, ele tem destróide aqui, ó, desfiadinha, né, com destróide desfiado, e esse modelo aqui, ó, aquele modelo mais diferenciado, com botão dourado, com barrinha, e veja, ó, o acabamento perfeito das costuras, disco elastano, com preço especial demais, R$ 34,99 apenas! É pra correr pra cá ou não é? Meus amores, ó, é show demais essa loja, por isso que eu trago toda semana essa loja pra vocês, uma parceria bem bacana que eu já tenho com essa loja há muitos anos, né, vocês que me seguem aí, porque tem peças bacanas demais, meus amores, preço mais barato do Braz de jeans, é aqui na Carla está! Agora vamos conferir aqui, ó, variações com mais opções aqui, ó, 100% jeans com destróide, e os modelos com elastano, a R$ 34,99. Coletinho também temos, a R$ 34,99, tamanhos PMG e GG, 4 peças na grade. Jaqueta colorida também temos, com botão dourado, precinho bacana de R$ 37,99, variações de cores, que vocês vão conferir tudo via WhatsApp no catálogo, tamanhos PMG e GG, 4 peças na grade. Com olho também temos, com olho paitê, tá linda, gente, vai chegar mais opções de modelos, mas tem bastante modelos ainda, confira via WhatsApp, valor R$ 36,99, preço especial, já garanta as suas peças, meus amores, de todos os modelos, porque essa loja é sucesso de venda, preço mais baixo do Braz. Short plus size também temos, a R$ 26,99, com elastano, veja que esse jeans aqui é aquele jeans mais mesclado com elastano, e precinho que é bacana também, ó, R$ 26,99, também temos mais opções de lavagem mais escura, com um pouquinho de destróide, mais lisa, e veja que é aquele modelinho mais comprido, mais ciclista, tamanhos plus size para vocês, com esse preço maravilhoso de R$ 26,99. Tamanhos do R$ 46,00 ao R$ 54,00, e a grade é com 10 peças. Calça flé também temos, ó, com bordado preto com branco, calça flé com elastano, R$ 44,99, mais opções aqui com bordado diferente também temos, olha essa opção aqui também com bordado mais colorido, tamanhos do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Cinco peças por modelo na grade. Shortinho, meus amores, cada um mais um do que o outro, repara que esse modelo aqui com aplicação em pedrinha de strass, ó, com pedraria, correntinha de pedrinha de strass, por R$ 35,00. Temos mais opções aqui de modelos também, ó, com aplicação em pedra, R$ 35,00. Veja que tem barrinha viradinha. Com correntaria também temos, por R$ 35,00. Mais opções aqui, ó, com aplicação e com pedrinha de strass também. Veja que cada modelo é um diferente do outro, R$ 35,00 também. A variedade de modelos é bem grande, olha só, esse aqui também com correntaria maravilhoso, 100% jeans, R$ 35,00. Temos esse modelo aqui com pedrinha também, correntinha de strass. Qualquer modelo R$ 35,00, do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Mais opções de modelos aqui no bordado. Mais opções no bordado com lavagem mais clara. E temos também aquele shortinho a R$ 20,99. Olha só, mais opções aqui nesse valor bacana de R$ 20,99. Confira via WhatsApp. Temos mais opções aqui, ó, 100% jeans a R$ 25,99. E mais opções aqui na lavagem, ó, com variações de modelos e de lavagem. Do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Confira tudo no catálogo. Sainha cargo também temos, ó, R$ 24,99, aquela sainha cargo com variações de cores. Olha só, pretinha também temos. Temos com elastano e sem elastano. Olha que bacana essa daqui também, ó, R$ 26,99. Os tamanhos também são do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Confira no catálogo, via WhatsApp. Tem modelos que vai com 5 peças na grade. Outros modelos vão ser com 6 peças, 7 peças na grade. Dependendo do modelo, vai variar aí. Olha só, o short cargo também, R$ 28,99. E mais opções de cores. E olha só que bonitinho também. Com detalhe para fazer amarração, R$ 20,99. Variações de modelos é o que não falta aqui na Carla Star. Porque é loja de fábrica, direto da fábrica para vocês. Preço mais barato do Brás, é claro que é aqui na Carla Star. Pode correr para cá, jeans, com a excelente qualidade e com preço mais barato, é aqui. E o melhor de tudo que é loja de confiança, que você pode comprar com segurança. Pode comprar de olho fechado, tá bom? Por isso que eu estou aqui, trazendo toda semana essa loja para vocês. Se vocês não me seguem ainda, entrou aí de paraquedas agora, já começa a seguir. Tem muitas novidades, vídeos diariamente no YouTube. E também no Instagram, com muitas dicas. Então, se vocês não me seguem só no YouTube, também me sigam no Instagram. Tem muitas dicas bacanas lá para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que foi mostrado aqui na Carla Star. Envio para todo o Brasil, meus amores. Também envia acima de 10 peças, por ônibus de discussão aqui na região do Brás. Faz também transportadora, não faz correios. Por causa da demanda que é bem grande, tá bom? Então, não dá para fazer correios. Mas ônibus de discussão e transportadora já envia para todo o Brasil. Vindo à loja, fale do canal, fale que veio através da Superchique. Você vai estar ajudando o meu trabalho, tá bom, meus amores? Mas lembre-se que a loja envia para todo o Brasil, se você tiver à distância. Deixe um like e se inscreva no canal. Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo!